Meu pai sempre dizia, meu filho, mentira não presta, a gente tem que passar com a verdade. Rapaz, eu conheci uma mulher, rapaz, na igreja, entrei na crença pra namorar com ela, essa mulher bonita demais. E aí eu falei, rapaz, me esquecer dela e eu morando sozinho, aí eu me deitava na hora que eu me acordava de madrugada, ela me lembrando dela. E ela disse, não, eu só namoro com você se você fosse crente. Eu disse, não, então eu vou. Eu não tava bebendo mesmo, nem fazendo estipulia. Aí fui pra igreja a boca da noite, na hora que o pastor abriu, eu já tava na porta, aí me sentei lá vendo. Quando o pastor, que tem a hora dos agradecimentos, o pastor disse, Eu quero saber bem quem é que quer ter seu nome escrito no livro da vida e morar no céu. Eu diguei, eu. Aí a gente, não, foi bom demais, encostou pra cá, encostou, botou a mão na minha cabeça, orou. E ela, assim, sentada no banco, meu irmão, tava com vontade de namorar comigo. Eu não tinha outro medo, eu já tinha pra ela errar de todo jeito, agradando ela. Se você não fosse crente, eu não tenho como dar uma namorada. E eu com a caminhonetona que eu tinha comprado, que era essa range, que eu comprei enganado, que aquilo dali é igual a Aids, quando ele entra no sangue, não sai mais nunca. Quando, no dia que eu vim de aquela, aquela, aquela range, eu soltei uma caixa de foguetão daquele de cinco tiros, pra padecer do vazeiro, que eu tinha me apegado com ele. E, enfim, eu prometo, meu senhor, padecer, se você me ajudar, que eu vender essa range, eu me ver livre dela de qualquer maneira. Se eu vender, eu vou comprar uma caixa daquele foguetão de doze tiros da boca dessa grossa, eu vou soltar. Aí, achei o filho de Deus que me comprou. E aí, eu tava com essa range, eu pensando que era um carro que prestava, rapaz. Ia dando, banco de couro e tudo, e eu botei logo um som. Aí, eu morando sozinho, e aí convidei, eu tinha trinta reais, eu digo, eu boto dez de óleo, né? E vinte, eu pago, o self-service é quatorze, eu pago quatorze, o self-service é mais uma Coca-Cola daquelas pequenas, seiscentas coisadas. Fechou os vinte, aí eu derrubo de óleo. E eu fui na roupa usada, comprei umas calções na social, camisa da manga comprida, e todo um sapato de dois reais que eu comprei lá na roupa usada, é uma mãe, pra quem anda nu. Aí, convidei ela, eu digo, hoje você vai almoçar comigo na churrascaria. Botei dez de óleo, e segurei o vinte, eu digo, eu toquei com ela pra lá. Moça, eu tinha cozinhado uma cabeça de porco, que deixei no fogão de lenha, deixei lá, eu digo, essa aqui se eu não der pra me almoçar nas cascaria, quando eu chegar lá, eu come essa cabeça de porco. Daqueles porcão que eu tava olhando, teus pedaços olhando grosso. Aí, ela, levei ela toda bonita, rapaz, e naquelas, saiona longa aí, desci de mão dada com ela, o sol ali assim chega, tava tremendo de quentura. E eu agarrado na mão dela, Chaves, onda da caminhonete pendurada, ele corre da calça. Aí, entrei, puxei a cadeira, botei ela, sentou. Eu com fome, cheguei a minha boca, tava amargando aquelas fome maranhenses, que se não tiver farinha de porco, você pode comer o que for, não passa fome. Aí, ela foi no servo-servo aí, botou. E falando pra mim, né, seu garrafeiro, meu esposo, meu ex-esposo, nunca tinha me trazido num lugar desse. Eu digo, você merece coisas melhores, melhor vai vir. Eu digo, eu te conquisto, na hora tu me quer. Aí, tá, aí ela botou aqui as comidas todas, aí trouxe fome, e aí eu assisti no jornal hoje, rapaz, é coisa ruim assistir televisão com fome. Aí, passando, aí eu tava olhando ali mesmo, só imaginando a cabeça de porco. Eu digo, na hora que eu escapar daqui, eu... Ela, você não vai almoçar, seu garrafeiro? Eu digo, não, eu tô com um nutricionista aí, fazendo uma academia, que eu tô me sentindo. E aí, ele me proibiu comer coisas que contêm gordura. A pá, que eu ia olhar quando ela, eu ia pra ela cortando aqueles pedaços de assado, assim, chega a me encher a boca d'água, tu acredito? Mas que deu dinheiro pra comer. Aí, ela, não, é... Você toma mesmo um copinho de Coca-Cola. Eu digo, quem tá com uma fome desgraçada dessa aqui, se eu tomar um copinho de Coca-Cola desse aí, eu caio durinho, bem no meio desse assalto. Eu digo, não, e coisa que contém glúten, ácido cítrico, aquele aí, na embalagem, vai... Eu digo, o médico proibiu tudo, cortou tudo. Ela disse, mas, mas, você tá bonito desse corpo. Eu digo, não, mas o regime é... Eu vou chegar em casa, eu vou comer uma folha de alface. Não posso comer aqui, mas não, eu não vou nem sair a fome. Rapaz, quando nós entramos dentro dessa caminhonete, eu saí cortando do entroncamento por aquela rua mais perto. E ela conversando, e muito alegre. Chegou, não ia nem dando atenção, porque minha cabeça tava doendo de fome. Quando eu cheguei, que eu... Deixei ela na casa dela, eu fui lá pra meu barraco. Quando eu cheguei lá, que eu... Eu tinha feito um... Cozer na cabeça de porco. E a galera tava de coco, mas, 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 você... Quando ela sopa, eu cheguei, minha cara ficou broca de cinza. Antes de esquentar direito, eu já tava tirando aqueles pedaços da orelha, eu barro comendo com farinha. Rapaz, eu entendi no sofá, velho, perto da janela, que tinha um buraco no fundo, eu tinha cobrido com uma rede pro povo sentar. Chegou, o sol escorreu no peito. Ele tá dormindo com a porta só de fraqueza. Eu falo, o que é que uma mulher bonita...